Pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã, pã-pã-pã-pã-pã Devolve o Minion! Belinha, você pegou os meus balões? E vocês sabiam que dá pra fazer a voz do Minion usando o ar que tem dentro dos balões? Vamos entender como o Gaisélio muda a voz quando inalado. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fórmula de Soluções! Vamos à curiosidade do dia das crianças! Hoje vamos ver como o Gaisélio deixa a voz engraçada! Oba! Adoro Gaisélio! Me divirto muito com balões! Mas, professor, por que o Gaisélio deixou a sua voz igual ao Minion? Estou vendo que o Leozinho está bastante animado! Mas vamos com calma, Leozinho! Primeiro, temos que entender como a voz é emitida. Quando falamos, expiramos o ar presente nos nossos pulmões. Ele vibra as pregas vocais presentes na laringe, originando o som. A voz é composta por ondas sonoras no ar atmosférico, que é composto principalmente por gás nitrogênio. Engraçado! Eu sempre achei que o ar tinha oxigênio! Temos também oxigênio, Leozinho! Mas a maior parte do ar é composta por gás nitrogênio! Agora que você já entendeu isso, vamos falar sobre o Gaisélio! O Gaisélio é menos denso do que o gás nitrogênio! E é por isso que o seu balão voa, Leozinho! Se você quiser saber mais sobre densidade, assista o vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês! Beleza! Mas você ainda não explicou a voz do Minion! Calma, Leozinho! Nós já estamos chegando lá! A voz do Minion ocorre porque o gás hélio sendo menos denso que o ar, faz com que as pregas vocais, elas vibrem com uma maior velocidade! Com isso, a onda sonora é emitida em uma maior frequência! Ou seja, a voz sai de uma forma alterada! E eu diria que é muito engraçada! Que legal! Quer dizer que quando inalamos o gás hélio, ele quer sair correndo do nosso corpo! Belinha, Belinha! Vamos brincar de imitar a voz do Minion com o gás hélio? Não, Leozinho! Peraí! Antes você precisa saber dos efeitos do gás hélio no organismo! O hélio é um gás nobre e por isso ele é inerte! Ou seja, não reage com outras substâncias no nosso organismo! Porém, existem riscos para as crianças e pessoas que inalarem por muito tempo esse gás! Quando o hélio é inalado, ele substitui o oxigênio presente nos pulmões! E se a pessoa fizer isso por muito tempo ou várias vezes seguidas, pode provocar asfixia, dor de cabeça e até mesmo desmaios! Eu quero contar tudo o que eu aprendi hoje para o vizinho! Vamos, Belinha! Vamos! E aí, pessoal! Gostaram do vídeo? Curtam e compartilhem! E até a próxima curiosidade! Um grande abraço a todos! O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Xuxulé! Banana uá! Awww! 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 Awww!